Atleta Yadira Silva, campeã latino-americana e vice-campeã centro-americana. Atleta Jessica Yamada, campeã sul-americana juvenil no Equador, campeã americana por equipes, 5º lugar no Circuito Mundial Juvenil, Cidade do Cabo, África. 0x1, 2x0. 3x0. 5x2. 3x5. 4x8. 4x8. 4x9. 9x5. 10x5. 7x10. 7x11. 7x10. 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 8x10. 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 9x10. 8x10. 8x10. 9x10. 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 10x10. 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 Quatro iguais. Quatro. Ficam iguais. Seis a cinco. Cinco a sete. Quatro. Quatro a seis. Quatro. Seis a dez. Seis a onze. Seis a sete a um. Yamada. Zero a zero. 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 Quatro iguais. Quatro. Quatro. Welcome. Seis. Seis a wise. Isso é seguro. O que é isso? Vai, Monsanto, vai! Oito mais. Nove a nove. Dez a nove. Dez a nove. Dez a nove, sete iguais. Silvino Silva, quinto sete. Zero a zero. Zero a um. Dois a zero. Um a quatro. Três a cinco. Quatro a cinco. Seis a quatro. Diz a quatro. Sete a quatro. Tchau! Tchau! Seis a onze. Três a sete a dez. Serviço Yamada, sexto, sete, zero a zero. Vamos! Zero a um. Dois iguais. Três iguais. Sete a quatro. Nove a cinco. Dez a cinco. Onze a cinco. Três cento iguais. Último sete possível. Zero a zero. Um a zero. Zero a dois. Zero a três. Zero a três. Quatro a zero. Cinco a zero. Cinco a zero. Troca lado. Zero a seis. Zero a sete. Oito a zero. Nove a zero. Zero a dez. Zero a três. Zero a onze. Quatro a três. Adira. Eu acho que a pessoa escuteu o canal da 11 a 0 no setembro de Deus. Ah, é? Uma vez. Tem um na seletiva. Na seletiva, onde? A 13 a 0 não já é. Mas é muito difícil. Eu acho que não tem uma ideia. Não, eu acho que é o que acontece. No último sete ainda, é muito difícil.